A gente está aqui do Tesco e a gente vai pegar o caixa expresso, vai mostrar pra vocês como é. Aqui que eu faço, vai dar o total R$2,61, vou pegar R$1,50, vou dar R$2,61, 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 R$2,61, caraca R$2,50, R$2,62, vou dar R$2,62, isso é todas as moedas pequenas, já pra você no carro com essas moedas andando. Beleza, então. Aí a gente coloca aqui, está filmando aqui. A gente coloca aqui as moedas, aí ele vai cortando aqui, R$2,49, aí ele vai me dar R$1,01 de troco. Não, ele vai me dar, vai me dar R$1,01, aí o problema aqui, ó, é que tipo, você pode, aqui sai a sua nota. Por favor, take your items. Essa nota, e aqui, se você quiser, você compra a, vem pra cá. Se você quiser, você compra a sacola, mas, tipo, a gente só anda de mochila, e a gente coloca dentro da mochila e já foi. Beleza? Até mais, até o próximo vídeo. E aí